Às vezes você me fala que eu estou doente, doente de ciúme Não posso fazer nada, se eu te amo tanto, só tenho que ter ciúme E você quer saber, não é só em você, que eu tenho ciúme Tenho ciúme em tudo, vivo vendo fantasias, como coisa de outro mundo É fazer o quê? Fazer o quê? Tente com meu ciúme Eu não vou ser recente e perder Por outro caso É fazer o quê? Fazer o quê? Tente com meu ciúme Eu não vou ser recente e perder Por outro caso Nada desse mundo, nunca desse motivo, vivo imaginando coisas Vendo fantasmas demais, muitas vezes me enche de contê-lo Sei que talvez não mereça, mas quem sabe somos de trás É fazer o quê? Fazer o quê? Tente com meu ciúme Eu não vou ser recente e perder Por outro caso É fazer o quê? Fazer o quê? Tente com meu ciúme Eu não vou ser recente e perder Por outro caso É fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Tente com meu ciúme Eu não vou ser recente e perder Por outro caso Tente com meu ciúme 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 Obrigado.